O programa a seguir é livre para todos os públicos. Gente, voltamos! Tudo bem, galerinha? Todo mundo já voltou, já tomou uma aguinha? Voltamos para a nossa aula, que é o nosso terceiro dia da sequência didática. Vamos ler poemas e realizar um sarau? E essa aula é a segunda aula do dia, e última aula, onde eu disse que nós apresentaremos um formato diferente de poema. Então, se tiver alguém chegando, ó, Escola Euclides e Jesca de Suzano, boa tarde! Tem um pessoal já querendo pôr resposta do Cyberpoema, olha que interessante! E é sobre isso o nosso assunto. A nossa aula de agora, eu vou apresentar um outro formato de poema. Então, a gente já organizou o nosso sarau, e lembrando o quê? Formatos diferentes de poemas, todos podem compor o sarau. Combinado? Todos podem compor. Então, primeiro eu vou para a habilidade, e depois a gente conversa. Ah, só mais um detalhe. Nas habilidades, como elas se repetem, eu só lerei a que não se repete, que é a diferenciada para essa aula, certo? Vamos para as habilidades. As habilidades dessa segunda aula, outros poemas, são EF35LP21, que essa já ali faz parte da continuação. EF05LP28, essa é nova. Observar na leitura de anedotas, piadas, cartuns, poemas, entre outros textos, recursos multissemióticos, de áudio, de vídeo, imagens estáticas, e ou em movimento, cor, etc. Em diferentes mídias. E a última também, repetir, continuando, né? EF35LP03. Essa aqui, eu chamo a atenção de vocês, que é a nossa central para esta aula agora, né? Para a nossa última aula do dia. Escola Estadual Walter Belian, já está presente. Escola Estadual Alfredo Paulino, legal. Escola Francisco de Paula, Caetano de Campos. Gente, todos bem-vindos de volta. Eu não repeti meu nome, né? Eu sou a professora Regiane. Já estou feliz que está o pessoal comparecendo. Quando vocês colocam voltamos, é o melhor, gente. É o melhor. Agora, como que a gente procede a nossa aula? Eu pedi para essa minha amada galerinha, dá uma olhadinha na memória, ou no caderno, se vocês se lembravam que eram cyberpoemas. E eu quero saber de vocês, o que é um cyberpoema? Vocês se lembram de características? Vamos colocar características. Ó, tem um pessoal. Ah, todo mundo falando boa tarde, nome da escola, mas agora saber de cyberpoemas agora. E aí, gente? Pensar em características, pensar em... Ó, o cyberpoema já tem a ver direto com a internet. O uso de tecnologia. Ó, tem gente que colocou que são vários poemas. Poemas visuais, faz parte sim, tá? Gente, eu vou deixar um destaque aqui para vocês, vou aproveitar a habilidade. Quando a gente coloca essa palavra aqui, ó, que eu até... Deixa eu parar de poluir. Essa palavra. Recursos multissemióticos. É porque eu vou além da escrita, tá? Linguagem digital, alunos do Quinto C, da Tito Lívio Ferreira. Poema digital. Recursos digitais. Vocês são ótimos. Perfeito. Agora, não quer dizer... O cyber... Estão chamando a atenção dessa palavrinha. Ou melhor, deixa eu já colocar outra tela, que eu já disse... Aqui, ó, cyberpoesia. Ou... Nós começamos, cyberpoema. Aqui, gente, a diferença, ela se enquadra. Ela não tem tanta diferença quanto a gente fala de poema e poesia. Na cyberpoesia e cyberpoema, o que fica de foco é justamente a questão do recurso digital, da tecnologia. De você dar movimento e vida ao poema. E detalhe, o autor, você, o leitor, você que está aí, minha galerinha. Quando vocês acessam um cyberpoema ou uma cyberpoesia, quem dá essa vida para esse texto é vocês. Para esse formato é vocês. Porque é feito exatamente para que vocês interajam ou com o poema ou com a poesia. Certo? Agora... Agora sim, vamos ler algumas características da cyberpoesia. A cyberpoesia trata da poesia visual. Lembra que tem professor que já tinha citado. Encontrada na internet, em que a forma de apresentação do texto de um poema é organizada segundo critérios relacionados aos aspectos gráficos e fonéticos das palavras, com integração do verbal, a escrita, do visual, o que vemos dos recursos de imagem, e o sonoro de som. A cyberpoesia trata do desvelamento de poemas visuais. Gente, desvelamento. A gente pode... Nós podemos citar assim como um recurso a mais, uma revelação de um poema visual. Um estilo moderno, que possibilita o contato com a provisoriedade do sentido artístico do poema. Um exemplo bem interessante de cyberpoesia, Sérgio Caparelli e o Cyber e Poemas, disponível em... Aqui, deixa eu fazer um destaque. Gente, quem tiver a oportunidade de acessar esse site, vocês terão... Eu só consegui a autorização para citá-lo, mas não para mostrá-lo. Mas vocês conseguem, sim, fazer, acompanhar e vocês interagirem com as poesias e os poemas do autor Sérgio Caparelli. Particularmente, eu gosto muito. Continuando. Neste site, organizado por Ana Cláudia e Sérgio Caparelli, você poderá ler, interagir e fazer seu próprio poema e ter contato com a poesia visual. Também tem isso em a parte de ação. Além de conhecer outros sites e ideias de cyberpoesia. Isso é show. Aqui, agora nós vamos treinar. Nós vamos treinar. Antes de eu falar lá, como nós faremos? Para a gente saber o que é isso, eu vou apresentar. Não é tão nova as duas que eu trouxe. A gente vai recordar como é uma revisão, um aprofundamento, a sequência. E eu quero que vocês façam uma leitura individual. Então, se prepara. Você está lá na sua casa, se prepara, fica à vontade. Eu vou colocar o primeiro cyberpoema para vocês. Na verdade, não é aqui. E vocês vão fazer individualmente. Vai ficar um minuto de silêncio. Vai ficar um silêncio aqui durante essa primeira exibição. Então, a primeira é um silêncio. Vocês vão acompanhar, ler com calma. Quando eu finalizar, é que nós fazemos comentários. É até uma boa se vocês darem uma parada no chat. Porque é legal que vocês sintam, vejam, observem todos os detalhes. Então, vamos ao nosso primeiro cyberpoema. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem. Quero ver se vocês todos... Estava mudo sim, professora Regina. Foi o que eu falei. Ia ser silêncio durante a exibição. Por isso. Agora, eu quero saber se o nosso cyberpoema, se vocês leram. E do que se trata? Quais as ideias que vocês conseguem, conseguiram capturar do cyberpoema? Tem um pessoal que gostou. Tem um pessoal que gostou sobre o universo. Legal. O que será mais? O que mais que a gente está falando sobre o universo? Tá. Coisas do universo. Legal. E tem características diferentes. E tem características diferentes. Vocês conseguem perceber, assim, se, por exemplo, eu tivesse escrito, será que o efeito seria o mesmo? Dessa interação com as palavras? Ó, o pessoal já está falando. O professor Elizabeth disse com o aluno. Kaique William disse que é sobre o universo. As coisas do universo. Planetas. Professor Ione. Os alunos já colocaram que tem tudo a ver com a leitura de imagens. Legal, gente. Muito bom. Agora, eu vou colocar um segundo. Só que o segundo vai ser diferente. Primeiro, eu vou passar a telinha. Eu vou segurar para vocês, ó. O título está aí. Como será? Vai ser o mesmo esquema. A leitura é individual. Então, respira lá de novo. Posição. Se organiza. Só que agora tem um som. A única coisa que eu vou dizer. Tem um som. Mas vocês também acompanharão passo a passo o que será feito. Preparado? Preparados? Desculpa, galerinha. E aí? Agora vamos lá? Um, dois, três e começando! E aí? Um, dois, três e começando! Pronto! Já ia adiantando. Errei uma tela, né? Já ia me adiantando numa tela. E aí? Professora Zenaide colocou uma palavra maravilhosa. Ela falou que isso compõe, isso também parece poema concreto. De certa forma, sim. Só que eu não posso confundir os dois termos. Porque no concreto eu não tenho... Na verdade, eu tenho um formato que ainda baseia-se na escrita, mais geométrico. E nós vamos falar sobre isso. Não vou adiantar, não. A gente vai falar sobre isso, tá? Aqui o foco é a parte... Ó, professora Cid Deia, já colocou pra mim, ó, a parte sensorial. Você tem outros recursos pra dar vida a essa escrita. E esse poema faz o quê? Quais assuntos? Qual é o tema que vocês conseguem deste poema? Lembra mar. Ai, que delícia! Lembra mesmo, né? A questão do som e imagem. A calma. Olha que legal, gente! Fala sobre a própria vida. Compara o mar à vida. O mar é exatamente as ondas. Boa! Agora, galerinha, galerinha do Quinto Ano, eu lembro que já comentando com vocês, vocês falavam que tava todo mundo com saudade da praia, saudade de passear. Dá saudade mesmo. Concordo com vocês que estão aí, mas... Por enquanto a gente viaja na imaginação. Tudo bem. Agora, sobre esses dois poemas, que vocês já comentaram, que a gente comentou rapidinho, nós vamos fazer algumas atividades, vamos nos aprofundar nessa compreensão. Então, seguinte... Agora sim eu posso pôr atividade, né, professora acelerada? Vamos lá! Atividades. Número 1. Qual a temática apresentada em cada cyberpoema? Como eu disse, a ideia central. Primeiro, poema-universo trata do quê? Vamos fechar isso e registrar. E, gente, ó, já tem um povo assim. Ah, ainda estão curtindo a onda. Que gracioso. Curtindo a onda ainda? Legal. Mas e o universo? Foi o primeirão. Ah, já fala... Ah, comparação do ser humano com o universo. Em que sentido? Vamos lá? Vai, gente, galerinha. Manda lá para os pros. Vamos anotando aí. A galera falando que realmente, como nós somos, tudo que tem no universo, e a nossa diferença com relação ao universo. De certa forma, sim. Vamos ver aqui, ó. A nossa resposta do poema. A nossa pequenez diante da imensidão do universo. Porque realmente nós somos pequenininhos diante do universo. E esse aqui, ó, como uma onda. E aí? Olha, professora, sim, 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 não ri, não li, não deu tempo. Diz que nós somos pequenos comparados ao tamanho do universo. É verdade. Agora, e aí? Com relação a como uma onda. O que nós temos? Ah, falar de altos e baixos da vida para o Sandra. Legal. Os alunos do quinto ano A participando. Show. Temos... O que mais você pode falar? Comparação com as ondas da vida, com o movimento da vida. Resposta para a gente registrar isso. A comparação dos momentos da nossa vida com a movimentação das ondas do mar. Exatamente. Eu vou copiar essa resposta da professora, que é legal a dica. Amei. Ó. Altos e baixos da vida. Assim como a onda. Né? Tem hora que a gente está num momento super show. Tem hora que está tudo bem. Tem hora que está tudo não tão bem assim. E aí a gente vai tentando surfar na vida e tudo dá certo no final. Olha só. Segunda questão. O que mais chamou sua atenção? Eu vou colocar só alguns itens, que é pessoal. A linguagem, os aspectos gráficos, incluir desenhos, imagens, sons, né? O tema. O que mais te chamou a atenção no primeiro poema, no universo? Quero saber itens. Ó, a imagem de fundo. Legal. Então, já vamos colocar, vou colocar aqui, ó. A imagem... No fundo. A gente pode colocar aqui o que chamou a atenção foi um aspecto gráfico, tá? Então, eu vou colocar, só para vocês irem lembrando. O que mais que chamou? A imagem de fundo. A Luna Arthur colocou isso, da ProEllen. O tema. O tema e o conteúdo da mensagem. Gente, quando a gente coloca a palavra o tema, a gente já está falando o conteúdo, tá? Porque assim, o tema, ele é a ideia central, então ele é o assunto do texto. Ou seja, ele é o conteúdo do texto. Tá bom? Então, eu vou colocar assim, o tema. O tema. O tema. Muito legal. Ó, aspectos gráficos, a Pró Maria colocou as letras quicando. Legal, eu adorei esse movimento. Ó, vou colocar mais um aspecto gráfico. Só que eu vou colocar o movimento... das letras. Também um aspecto gráfico. Os movimentos. Ô, meu pai. Vamos lá. O que mais? Ah, não... Gente, uma observação legal feita aqui. Vocês perceberam que esse poema não tem um verso fechado, uma estrofe fechada? Foge daquilo que a gente começou? Faz parte isso. Essa é a novidade, essa é a liberdade. Legal. Pessoal, já fechamos. Então, a gente colocou aqui, ó. Muitos de vocês, um, dois aspectos gráficos. E aqui eu tenho a linguagem, né? Eu vou colocar um L aqui só para diferenciar. Chamou bem a atenção. A linguagem e o próprio tema, né? Como que eu vou acrescentar aqui? Vou colocar aqui, ó. Mais T. Tema. Pronto. Isso que nós temos de... Que chamou a atenção de vocês no primeiro. Agora no segundo. Como uma onda. E aí, gente? Como uma onda. O que chamou a atenção? O som, o movimento... Nossa, calma lá. Já começaram rapidão. O som. O movimento. Não vou colocar das palavras, tá? Porque neste tem verso. Dos versos. Em onda. O que mais? A pessoa já falou, o sensorial, a questão... O fundo, que é a própria onda. Então, vamos colocar a imagem... Da onda. Agora eu vou fazer uma correção. Eu estou tão livre escrevendo de vocês aqui, eu não coloquei nenhuma pontuação nessa resposta, né? Professor de língua portuguesa, Fajuta, né? Vou colocar, pera lá. A imagem... Agora está bonitinho. Ponto final. Estou olhando, eu falei, nossa, ninguém me lembrou, né, colegas? Que legal isso, hein? A pessoa falou, legal. A reflexão do assunto. Então, eu posso colocar o tema aqui também? Vou colocar só porque tem espaço. O tema. Então, nós temos aqui o som. Interessante, gente. O som, vocês percebam que eu não coloquei nessa questão? Porque ele é um aspecto gráfico, não entraria tecnicamente o som, né? Mas a gente coloca como som, como um item a mais que vocês observaram, que chamou a atenção do poema. Muito bom. Então, continuando, questão 3. É possível criar um cyberpoema sem recursos, sem recursos tecnológicos? Por quê? Quero saber de vocês. Mariana Rosa, quinto ano B, disse que as ondas do segundo poema aparecem numa de cada vez e o som foi o que mais chamou a atenção. E a galera já colocando que é possível... Isso, tem um povo dividido. Tem gente que sim, tem gente que não. Galera, então eu vou chamar a atenção da própria palavra. Agora, vou colocar aqui em letra bastão, cyberpoema. Se é cyber, fica a dica, eu necessariamente preciso dos recursos tecnológicos. Se fosse um poema concreto, um poema visual, por isso que eu falei que ele faz parte dos poemas visuais, mas se eu tivesse mais para o lado concreto, eu poderia fazer em outros recursos. No cyber, eu tenho a característica de incluir, sim, recursos tecnológicos. Então, isso está parte sim. Então, ou seja, respondendo a... Esclarecendo a situação, não. E justificando, porque o cyberpoema é baseado no uso de recursos tecnológicos. Caso contrário, seria apenas um poema. E, gente, eu lendo agora... Não, apenas não, seria um... Tira esse apenas, que horroroso. Seria um poema... Em... Formato comum. Né? A gente pode deixar essa adaptação. Por que eu fiz essa adaptação? Porque a gente que ama poesia e poema, agora a gente escreve, tem hora que você fala assim, não dá para falar apenas um poema. O pessoal disse, ó, poema visual, poema comum. Isso é bem legal. Mas eu tenho o cyber. Fica a dica, a palavrinha cyber sempre, internet. Ah, só esclarecendo. Tem um povo perguntando se isso aqui, se seria este cyber. Não, porque nós estamos no Brasil. Então, graças a Deus, a gente consegue fazer adaptações no nosso idioma, certo? Não tem o Y. Embora, às vezes, a gente, pesquisando, gente, vocês podem encontrar com o Y, sim. Principalmente sites que migram. Finalizando a aula, o desafio é... Qual é o tipo de interação com o leitor presente nos dois cyberpoemas? O que será que o leitor tem que fazer para o cyberpoema acontecer? Ó, prestando atenção. Legal. Mas tem uma coisa que ela vai, que vocês não veem. Eu fiz aqui, mas vocês não veem, porque vocês estão em tela cheia, prestando atenção no poema. Como será que em um cyberpoema, ele acontece essa interação? E aí, gente? Ai, tem um povo já assim. Olha, gente, desculpa, um parênteses. A professora Vânia agradecer na troca do conhecimento, dividir. E eu que agradeço a participação de todos. Eu li algumas mensagens rápidas, a dela foi a última. Mas muito legal essa parceria nossa, hein? Galerinha, ó, é tudo para vocês. Tudo para vocês sempre. Olha só. Já se... O aluno dá o movimento. O aluno dá o movimento, o aluno acessa o poema e cada um dos elementos. Exatamente. Essa é a interação com o leitor. A apresentação de cada item do cyberpoema depende do clique do leitor. Ou seja, o leitor comanda a visualização do poema. Isso é a nossa. O leitor comanda. Essa é a palavra-chave da interação com o cyberpoema. E aí, a nossa tela, última tela. Itens... Gente, eu não vou fazer a leitura, vou passar devagarinho. Não é um cyberpoema, tá? Mas é só... Vocês podem estar resgatando depois os assuntos da aula, que geralmente a gente põe no finalzinho. E tela de participação de vocês. Muito obrigada por tudo, pela companhia, minha amada galerinha do quinto ano. Até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal.